Olha, mostra a foto primeiro, eu coloquei lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, e você pode ir lá dar a sua opinião. A médica foi demitida depois de publicar fotos do filho adolescente acompanhando ela no centro cirúrgico. Ele não chega a participar de uma cirurgia, ele só acompanha a mãe e ele simula a participação em uma cirurgia. É um hospital na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi demitida. Você acha que está certo isso? Ela deve mesmo ser demitida? Ou houve um exagero? Ela deve ser advertida, suspensa, deve receber outra punição? Ela levou o filho para o trabalho, não tinha com quem deixar, ela falou, filho, me acompanha. Aí chegou lá, o garoto pôs a roupa, pôs a touca, falou, pô, que legal, estou acompanhando minha mãe no trabalho. Mas é um trabalho diferente, ela trabalha num centro cirúrgico, é uma outra coisa, né? Uma coisa muito mais séria. Mas ele não chegou a participar de cirurgia, pelo menos é a informação que eu tenho. Roda a reportagem e dê a sua opinião. Daqui a pouco eu vou repetir a minha opinião e vou repetir para o Jorge Wilson repetir a opinião dele. Balança a reportagem. O menino de 11 anos aparece vestido com uniforme, de touca, luvas e máscara. Ele faz pose ao lado da mãe. Na legenda está escrito, orgulho da mãe. As imagens foram postadas pela médica Simone Rangel. No perfil, ela se identifica como cirurgiã geral, especialista em endoscopia digestiva. Outras fotos do filho, supostamente no bloco cirúrgico, foram publicadas no mesmo dia. Nesta, ela comemora com a frase Meu menino, seguida de uma faca, uma caveira e um coração. Repare que ela aparece bem ao lado, como se ensinasse os procedimentos ao garoto. O hospital fica em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. O menino aparece segurando os instrumentos cirúrgicos, como se realmente participasse da operação. A médica foi demitida pela Santa Casa de Lagoa Santa. A direção do hospital informou que abriu procedimento interno para apurar a responsabilidade de todos envolvidos no episódio, que é considerado um caso isolado. A médica apagou as postagens com as fotos do filho. O caso é acompanhado pelo Conselho Regional de Medicina. É de responsabilidade do Conselho fazer uma apuração adequada, uma apuração cuidadosa dessa situação. O centro cirúrgico é um lugar que precisa de ter cuidados. situações relacionadas, inclusive, com o próprio sigilo e cuidado com o paciente. Olha, aí que está. Agora as coisas começam a mudar de figura. Por quê? Eu li num jornal mineiro pela manhã que o garoto não tinha participado. Mas agora a grande repórter Ellen Oliveira, experiente, ótima repórter, sempre bem informada, ela trouxe outras fotos e parece que o garoto está mexendo ali. Tem uma barriguinha ali. Tem outra foto aí agora. Aí, ó. Aí ele está olhando. Aí ele está olhando. Tem uma outra, acho que é a próxima foto. Parece que tem uma outra foto, uma outra foto na reportagem, que tem uma barriguinha ali no meio. E ele está sozinho ali na hora. Tenta achar para a gente aí, Romulo. Aí. Aí, ó. E aí, ô Jorge? A minha opinião era o seguinte. Se ele só estava ali no centro cirúrgico, eu não via problema. Foi num dia de trabalho, a mãe estava trabalhando e ele não estava nem participando nada. Ali só uma advertência, uma suspensão, talvez, tudo bem. De vez em quando eu trago o meu filho aqui, ele fica assistindo o programa, tal. Não tem problema. No centro cirúrgico, talvez seja uma coisa... Vai ver uma pessoa aberta, tal. Então, eu concordo com a... Dá a sua opinião, dá a sua opinião. É traumatizante até para a criança, né, Gotino? Isso. É uma situação super complicada. Mas você achava que ela tinha que ser? Quer dizer, eu acho que houve exagero por parte do hospital, sim, no primeiro momento. Quando eu vi as imagens, onde você relata que ela foi num dia, que não foi no dia de cirurgia, ela foi lá apenas com o garoto. Agora, eu acho o seguinte. Ela também, Gotino, ela deveria, com certeza, levar-se num consultório dela o menino, Gotino. Por que vai levar o menino lá num centro cirúrgico, Gotino? Uma situação... Olha a idade do garoto. Eu acho que não tem idade para isso ainda. Acho que é traumatizante. E agora, vendo essas novas fotos? Agora a situação fica mais complicada e o Conselho de Medicina, o Conselho Regional de Medicina tem que apurar. A mãe está operando, parece, hein? O Conselho Regional de Medicina tem que apurar mesmo, Gotino. É uma situação séria. A mãe está com a gase ali, ó. A mãe está com a gase. Não é um rachi, um palitinho japonês ali pegando um... Não. Ali é uma pinça e ela está com a gasezinha mexendo no paciente. E o garoto olhando. Ele tem 11 anos, gente. Agora a coisa mudou de figura. Eu peço desculpas a você, porque a informação que eu tinha, a princípio... E a minha diretora, a gente leu junto ali. Só que agora a Ellen trouxe outras informações. As coisas mudam. Vai acrescentando. Aí fica grave. Ótimo trabalho aí da Ellen Oliveira, nossa repórter. Ela trouxe novas informações, novas fotos. Quer dizer, a coisa mudou de figura, na minha opinião. Eu estava dizendo aqui... Eu vou até mudar o que eu escrevi lá no Insta. Thaís, muda. Acrescenta essa informação, por favor. O garoto participa sim. Ele não participa de... Ele olha, mas tem uma outra foto ali que ele participa sim. Então eu vou até mudar o que eu escrevi ali na rede social. Eu acho que nesse aspecto aí, Gotino, a situação foi meio equivocada por parte da mãe. Acho que a mãe não pensou. Tomou uma atitude dessa. Na verdade, ter o código de ética profissional é uma médica que cuida do bem-estar das pessoas. Deveria cuidar do bem-estar do seu filho, Gotino. É, uma médica não pode fazer isso, gente. Desculpe. Desculpe. Ela vacilou, pisou na bola e agora vai pagar por isso. Outra pergunta. Quem vai dar emprego para essa mulher agora, diante da repercussão do caso? Aí as portas começam a se fechar. Aí a situação é super complicada. Porque como que você pode tomar uma medida, você ter uma iniciativa como essa mãe teve? Levar a criança para o centro cirúrgico. E ainda mais com o paciente lá, pelo que a gente vê, tem gente lá. Tem gente.